Fala aí galera, beleza? Franz Emeric aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz Emeric Fishing E hoje eu tô com a turma aqui ó, Clarinha, Daniel, Diego e Matheus E isso aqui ó, estupro de vara, vou ali ensinar essa molecada a dar uns arremessos, a pescar Tô aqui em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, Minas Gerais Viemos pra um site aqui no aniversário de um time nosso, e a molecada aqui, falei que ia levar pra pescar, promessa é dívida Vamos lá, ensinar esses meninos a mexer com isca artificial, vara de pescar Vamos ver né, se eles vão pescar só peixe ou pescar uns aos outros né? Então vambora, partiu! Primeira coisa, a gente vai montar os conjuntos aqui de vara e milinete Vamos ver se vai ter um pra cada um Essa aqui, pro Matheus que tava usando E essa aqui, pra vocês dois, que vão revezando Aqui ó, como que coloca o mulinete aqui na vara Colocou certinho? Sim, colocou Essa famosa vara verde Essa vara que caporou Aqui Aqui você volta aí Pra gravar né? Você não quer que o peixe leve embora o seu equipamento né? Ok, faz aí Clarinha, tem a manha? Aqui ó Parte das iscas, olha aqui ó Tão de isca que a gente tem aqui Essas são iscas de madeira Que trabalham dentro da água Olha que bonitinho Cuidado com as olvas, viu? Olha o que você vai comer Vai escolher essa aí? Tá vendo? Cores vibrantes, cores cíclicas, vibrantes O peixe fica atraído por elas, entendeu? Olha aqui, essas aqui são iscas de fundo Elas vão bem fundo na água, tá vendo? Quanto maior esse pitãozinho Que ela vai fundo Esses anzóis aí chamam garateias Esse anzol trífico chama garateia Aqui são sapinhos Você vai pescar com um sapo Escolhe um sapo pra você Não, ele pegou o dele já Porque esse é um sapo Esse é tipo o que você vai ver na ave Em mim, na perninha do sapo E essas aqui são as iscas de superfície Elas trabalham em cima da água Quem quer pescar com uma isca de superfície? Eu Vou pegar aqui Aqui, ó Cuidado com furar a mão Matheus, o que você quer pescar? Vamos testar uma isquinha de superfície? Você não testou ainda? Não Vamos pescar com essa rapala Que bonitinha Rosa não, branquinha Você já usou todas? Não Algumas iscas eu nunca usei Algumas iscas eu peguei peixe Essa aqui eu já usei muito Tá vendo? Peixe bateu nela Essa aqui, quer ver? Tem umas iscas que o peixe bateu muito nela Tá vendo? Essa aqui o peixe bateu muito nela Tá vendo? Como é que tá toda olhando? Algumas iscas eu já tenho usado Essas aqui são os spinners Os giradores Tá vendo? As colheres Matheus pescou com elas Você quer usar um spinner sim? E tem uns spinners As colherzinhas Tá vendo? Vem girando Fazendo assim O peixe fica irritado Balança a sua isca Ela só balança a garateia Tá vendo? Agora balança a sua Tá vendo que ela tem esferas dentro dela? Isso irrita o peixe Do jeito que ela vai Na ave Não, deixa eu ver Tem Tem um trenzinho Vai pulando Irritando o peixe A sua Balança Pode Tá vendo? Tem um volto É Isso aqui parece um peixinho Parece um abarato Olha Pegou a balança É, tem um peixinho Então essas aqui são as iscas sofas O peixe deu nela Matheus viu Perdeu uns dois lá Não, Matheus Esperturaram a isca Tem que castar mesmo Pode ter dó de isca não Tem que enrolar Quanto mais rápido Mais ela trabalha Recolhe aí pra nós Cuidado pegou a minha linha Não pegou não Vai com a linha Tem a escola de inglês A escola do rock E aqui a escola Da pesca Olha que beleza Olha que beleza Isso é bom demais, gente É o futuro É o futuro É o futuro A escola da pesca Arremessa aí Daniel Deixa eu ver Arremessa aí pra eu ver Aí O chicote tá bom Dá um arremesso bom aí Agora Show Diego Arremessa aí pra eu ver Aí Tá indo longe Clarinha Boa Como é que tá o trabalho Da isca, Matheus Muito alto ainda Coordenar Um pouco mais devagar Atrás da cabeça Vamos liberar mais Aí, ó Diego De lado, Diego De lado Bom demais Ensinar essa galera A pescar aí Ó Ó Ó Ó Ó Trinqueireno Olha pra cá Parabéns Pra transportar a linha Vista O que você vai fazer Viu? Você pega Essa pontinha aqui Esse detalhe aqui O que é que é isso aí, Daniel? Só uma faca Uma daga Uma daga Só uma faca De bushcraft O que você tá comendo aí? E aí, Daniel Então Pegaram peixe ou nada? Nada Só pegou sol, né? Tá aprendendo Aprendendo é assim mesmo Pra pegar peixe demora Vamos lá, vamos lá Vamos mudar Vamos pra sombra Vambora Todo mundo junto Vai, vai Filha indiana Bora Corre, menino Bora lá Cadê bicho? Lá na ponta Cadê a água Aonde? É piagem Lá no centro Na lagoa grande Lá do centro Cadê bicho? Onde? Aqui, ó Que bicho que é isso? Ah, é um pássaro De verão É um colhereiro, parece Aí, molecada Antes de ir pra beira de rir Tem que olhar O que que tem Se tem trem que corta Se tem trem que fura Olha aqui, ó O arame velho enferrujado Nossa Você passa a perna aqui É tétano Então eu vou deixar ele Bem aqui em cima Aqui, ó Que ninguém pisa Beleza? O que que eu falei com vocês Naquela hora Que isca, fura e garra Aí, ó Pegou o cabelo da outra Aí, pelo menos um peixe Você pegou Agora, um peixe Que peixe que é esse aqui? Curimata de batom Cuidado, viu? Beleza Agora, licença Vamos lá, vamos pescar? Não pegaram nada Só por um ano e ar Não pegaram nada Estão falando que tem que mudar de lugar Que o problema é o lugar Exatamente Até agora a gente já rodou metade da lagoa Já estamos do outro lado da lagoa Não pegaram nada Vamos ver Boa E você aí, conseguiu? Quer continuar com a mesma isca? Quer mudar? Pode Seguiu, velho? O que que aconteceu? Puxou? Será que ele mordeu a isca? Onde foi? E aí, o que que ele fez? Puxou? Puxou Então, vamos pegar esse peixe aí, cara Cadê o peixe, Clarinha? Nossa senhora Pegou mesmo? Não É um pau que ela pegou ali Primeiro na ponta de cá Na ponta externa Porque é onde o peixe tá O peixe tá nas estruturas Tá filmando, doido? Tô Agora na ponta de lá Na outra ponta externa, né? Quer ver? Ali, ó Olha lá Quer ver, ó É ali, ó Bem na ponta E agora bem no meio dela Quer ver? Vixe, mas aí você vai prestar a folha? Não, eu não gosto de deixar ela entrar lá dentro Vai chegar lá no meio dela Vou tirar o peixe de dentro da estrutura lá Pegou um pouco mais pra cá Mas aí eu vou pegar mais no meio E a velocidade que recolhe, ó Entendeu? Olha lá, mais uma vez, ó Entendeu? Então a carretilha te dá precisão Porque onde você aponta o dedo É onde a linha vai E aí você tem que dominar o molinete Depois a carretilha Beleza? Beleza Então é isso aí, galera Vamos despedir da moçada aqui Valeu, valeu Aquela ali pegou um galho Aquele ali pegou um fundo de rio Aquele lá pegou um saco plástico Esse aqui pegou um, não sei o que Um saco plástico Pegou o dedo, a linha Pegou tudo Pegou dois tocos Como é que é o nome do senhor? João Batista Senhor João Batista Que peixe é esse aí, senhor João Batista? Aí os meninos Essa é a tilápia, ó Grande Grande Tilápia Isso aqui é traíra Aí pegou uma trairinha Isso aqui é boca grande Esse aí a gente chama também de jacundar Esse peixe aí Peixe é pra ciência Deve é pra ciência Tá vendo? Mas você pegou esse peixe pra massinha? Minhoca e massinha Vai ser a tilápia também? Valeu, obrigado, hein? Valeu Então é isso aí, senhor João Batista Fica com Deus Boa pescaria pro senhor, viu? Vamos ensinar essas crianças Ah, é, uai Se ficar dentro só jogando videogame Presta não Se uma formiga lavar pé Não dá uma no pezinho Não veio no rio Então é isso aí galera Fechando aqui o vídeo Ele pegou o peixe Nós não pegamos nada Só garrancho E cabelo E saco plástico E toco no rio, né Clarinha? Mas esse aqui Dizendo ele Que o peixe carregou A linha dele Carregou ou não carregou? Hã? Aquele ali sentiu Uns dois cutucão também É isso aí Trouxe as crianças pra pescar Graças a Deus Correu tudo bem Então até o próximo vídeo Galera Valeu, valeu, valeu